O YouTube voltou a remover algumas inscrições aqui do canal, e não, eu não tô de caô, é realmente verdade. Então já verifica aí se você tá inscrito aqui no canal, fechou? Vamos pro vídeo. E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim aqui jogar de viego, né? Novamente, pra ver se eu acostumo com o bicho, mano, porque tá difícil de acostumar, tipo... Ele não tá fraco, ele só tá estranho de jogar, tá ligado? Nisso aí eu tô tentando me acostumar a jogar com ele, porque uma hora eu vou ter que acostumar a jogar com ele, né? Nessa partida aqui eu espero que finalmente eu consiga pelo menos acertar a segunda skill dele do jeito certo, né? Onde eu quero que ela vá, porque é um dos problemas que tem com esse campeão aqui, né? Então vamos nessa aí, simbora. E aí, então vamos lá. Na partida de hoje eu estou contra um Fiddlesticks, cara. Faz no mínimo uns 12 anos que eu não vejo um Fiddlesticks aqui no Wild Rift, né, mano? Meu sonho de infância era cair contra um Fiddlesticks no Wild Rift, e hoje aconteceu, olha só que legal. O bicho, eu não sei se ele voltou a ficar forte, eu acho que não. Ele já não estava tão forte no começo, né, quando ele lançou. Não sei se mexeram nele, inclusive olha ali, ó. Falando no diabo, já tá ali chupando o meu ADC, já. É pra tretar aqui, é. É pra tretar, então vamos tretar nessa porra aqui. Vamos tretar aqui, se vai querer buscar o meu ADC, você tá fudido, viu? Flechou. Sacana. Eu gastei meu flash ainda nessa... nessa carniça aqui. Meu time pegou uma kill e o time inimigo pegou uma kill. É, isso aí. E meu vizinho tá com uma furadeira aqui em cima, mano. Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo, viu? Se der pra ouvir... Se der pra ouvir, eu se foda também, vocês se viram aí. Eu não deveria ter me envolvido naquela treta que teve ali. Ou se fosse me envolver... Me envolver, pelo menos não chegaria flechando lá, né? Guardava o flash pra quando o JC tentasse fugir. Mas vocês acham que eu penso? Eu não penso em porra nenhuma, não. Que nem agora, ó. O JC tá aqui em cima, poderia ir lá dar um alô nele, ó. Deveria ir lá, na verdade, né? Vamos ver se eu consigo. Ele vai vir aqui? Eu vou carregar essa parada aqui, ó. Fui. Ih, cara... Calma aí, agora eu sei que ele tá sem flash. Morreu. É, é nóis. Tamo juntas. Eu ainda errei a... Eu ainda errei meu W ali. Fudeu. Na hora que eu errei o bagulho, eu falei... Ih, agora eu me fudi. Mas não deu nada, não. Ninguém mandou esse bobão aí gastar o flash dele no começo do jogo. Agora se fudeu. Me deu a kill de um jeito ou de outro. Ah, não vai dar mais pra eu chegar aí nesse trim da merda. Eu tava moscando, foi mal. Porra, mosquei o trim da... Sem vida nenhuma ali. E eu fazendo meu sapão. Tranquilíssimo. Casualmente fazendo meu sapo. Ô, FidoStix vai tentar fazer o... Aronguejo ali do bote, hein, velho. Acho que eu vou lá caçar esse cara aí. Ô, qual é, mano? Você não vai pegar meu maluco aqui, não. Ah, pior que pegou, meu. Calma aí. Vou catar o Fido aqui. Vou dar uma chupada. Hum, faltou um pouquinho. Caralho, pior que eu joguei bem. Não joguei mal, não. Mas faltou isso aqui pra eu matar o maluco, velho. Que bosta, hein. Pelo menos o Fido eu cobrei, né? E se esse Fido for querer fazer o Aronguejo ali, é capaz de eu topar com ele. Primeiro eu vou fazer minhas pedras. Bom, pelo menos eu peguei outro aqui no Fido ali, né? E quase matei o Jace, mano. Pelo menos agora eu sei que eu tô bem poderoso. Vamos ver se eu pego esse Jace aí na próxima. Vamos ver se o Fido tá aqui, ou se vai ter um Aronguejo gostoso. Não, já fez, já. Que merda, hein. Apareceu ali, mano. Esse Fido tá chato, hein? O cara tá chato. Tipo, em X1 esse cara não ganha de mim nem fudendo. Vamos ver daqui pra frente no jogo se esse cara vai continuar enchendo o saco aí. Eu acho que não. WTF, tem um Jace... Nossa, o Jace tá estompando o Vhagar, mano. Que porra é essa? O maluco não tá parando em pé na lane, Vhagar. Tá deixando um Jace fazer a festa. Ó, o Thresh vai pra cima. Calma aí, Threshão. Tá chegando, hein? Aí, Thresh. Puxa o cara aí, véi. Puxa. Dá grab no cara direito, porra. Cai dando grab nos minions. Culpa é desse Thresh aí, ó. Se nós perder o jogo, culpa é desse tonto aí. Otário. Enquanto eu não topar sem querer com o Fido Sticks aqui, eu vou continuar só fazendo minha jungle e foda-se. Tem smite aqui e tá tranquilo. Eu não gosto de gankar os outros, mano. Eu gosto de fazer jungle. Mas eu acho que eu vou gankar esse Trindamera aqui. Ele foi puto pra cima do maluco aqui, ó. Calma aí. Nossa, errei a minha parada. Vou smitar ele aqui. É, não funcionou não, viu, Trindas, seu otário. Você não vai pegar meus set, não. Eu vou avançar aqui pro camarada. Vixe, o Trindas tá forte, hein. Caralho. Ah, eu acho que eu esqueci de falar isso daí no vídeo passado, né. Quando você vira o campeão, o Viego pega... Pelo menos no LoL é assim, né. O Viego pega os itens dele também. Então, na hora que eu virei o Trindamera ali, eu notei que o bicho já tá do peru já. Pouco forte já, né. O Aralto nasceu aqui, cara. Vou fazer essa porra aqui, hein. Foda-se o dragão lá embaixo. Começar por aqui, né, que é mais... Mais tranquilo. Nossa, que susto, mano. Achei que era o Trindamera ali. Já entrei em choque já. Eu vi uma alma descendo aqui pro Aralto. Já entrei em choque. Não adianta guardar não, paizão. Tô vazando com esse Aralto gostoso aqui. Tô indo embora, viu. Se pá, eu vou fazer aquele drag ali. Vai, starta o dragão aí, starta o dragão, hein. Starta aí, pai. Eita, porra. O Jayce veio puto, hein. Opa, calma aí. Pô, mas vocês não startaram o... Tá, tá, startaram o drag. Eu já ia falar, hein. Calma aí. Catei, calma aí. Não, tô em choque. Vou ficar invisível aqui. Ah, errei essa porra desse W mesmo. É, foda-se. Catei o dragão, não vou fazer... Opa, calma aí. Não é pra fazer esse primeiro, não. É, na real, vou ter que fazer. É, não vai ter jeito. Pô, mas tá tranquilo. Já vou começar a rushar o Redestruído aqui. Eu tô fidado, então não importa qual item eu faço primeiro. Fiz o arauto, fiz o dragão. Deixa eu errar minha build aí tranquilamente, viu. Esse jogo aqui tá no papo. Só confia no pai. Só tenho que saber aonde que eu vou sortar esse arauto aqui. Eu acho que vai ser no top, né, mano. O set tá indo lá. Nós mata esse cara aí, hein, setão. Se tu chegar galudão ali, puxando ele ali. Não, nós mata esse safado aí, ó. Hum, quase prendi ele, mano. Ó, acho que ele tá sem ult, hein. Tá sem ult. É, nóis. Agora avança isso aqui. Já vou sortar o arauto aqui, ó. Toma. Nóis, leva essa porra aí agora, filho. Vai levar essa bomba aí agora. Abate aqui na torre, ó. Como quem não quer nada, levou uma parada. Acho que foi a primeira torre, né? Foi. Aí, ó. Tranquilamente. Casualmente, levando todas as torres da top lane. O que que eu falei? Essa partida tá no papo, caralho. Duas torres levadas. Tranquilamente. Eita, calma aí. Tem um Jace aqui. Ó. Ó. Vou fugir aqui rapidinho. Já vou virar o Jace aqui. Vira o Jace. Meu Deus, eu não peguei assistência do Jace. Como? Como que eu não peguei assistência desse Jace, velho? Tava socando o botão de virar o Jace. Não virei, velho. What the fuck? Vamos ver se eu pego o Trindamera aqui. Eita. Acho que não vai rolar, não. Só queria formar minha jungle ali, tranquilo, né, velho? Querendo formar minha jungle, fazer meu blue ali. Mas não, velho. Tem os caras levando a torre ali. E o Trindamera vai continuar querendo levar a parada ali. Eu vou levar isso aqui, fazer meu sapo e vou tentar parar ele. Se aparecer alguém aqui na jungle, vai tomar. Se aparecer alguém aí na minha frente, vai tomar. Ixi, desceram lá pro bot, mano. Será que eu ajudo? Ou será que eu só faço minha jungle? Sei lá, né? Já tem uns caras indo lá. Pra que que eu vou ajudar ali, né? Ah, vou dar um apoio psicológico aqui pro rapaziado. Hã? Ó. Soraka já vai ser stunado aqui também. Você vem pra cá também. É isso aí. Tranquilo, né? E tira esse fio do Stix de perto de mim, fazendo favor. Toma. Triple kill. Basicamente é isso que eu queria, né? Já tô poderoso o suficiente pra fazer essa jungle aqui desse fio do Stix tranquilíssimo. Eita, porra. É. Talvez eu não esteja tão... Tão poderoso o suficiente assim, né? Calma aí. Sai daqui, maluco. Mas tem que ter um cara pra atrapalhar tudo, né, velho? Tem que ter um infeliz. Ah, já começou a dar merda já. Ó, o Thresh querendo solar aqui. Tem uns caras corajosos aqui no meu time, hein? Tem umas porras loucas. Olha aí, a Shai ultando. Nossa, que coisa feia. Só tem maluco... Olha, sem querer ainda eu destunou, cara. Que coisa feia, hein? Vai nascer dragão daqui a pouco, rapaziada. Vamos ficar mais na encolha? O que vocês acham? Ó, já usaram o bagulho aqui em mim. Melhor a gente ficar um pouquinho na encolha, né? Calma aí. Porra, isso aqui não é... Mano, eu sempre confundo a frutinha de visão com a frutinha de névoa, velho. E vai aparecer uma soraca aqui, velho. Aqui, ó. Cara, Thresh. Por favor, para. Deixe de ser inútil, velho. Puta que pariu, velho. Soraca não morre. Tinha um Fiddlesticks ali, velho. E os caras não vêm fazer o... Olha, mano. Os caras têm merda na cabeça. O dragão vivo e os caras levando a torre do mid. Deixando o Trindamere levar a torre do top. Não merece perder. Tomara que eu perca essa partida agora. Eu não quero mais jogar, não. Olha, velho. É muito cabaço. Levando as torres ali. E o Trindamere levando a torre do inibidor, cara. Nossa, aonde na cabeça desses caras que isso valeu a pena, mano. E os caras não fizeram o dragão. Os caras conseguem ser mais burros do que o meu time. Fez essa atrocidade aqui agora. Vamos ver se estão fazendo o drag. Não, não estão. Calma aí. Ah, então faz aqui, mano. O Fiddlesticks não quer fazer. Ninguém quer vir aqui. Então faz essa bosta logo aqui, né. Eu estava achando que os caras iam fazer algo com mais estratégia, né. Sei lá, né. Pelo visto, não. Foda-se, né. Calma aí. Deixa eu estunar esse otário aqui. Vou virar a névoa aqui. Sei lá. Puta merda, vai ter um Trindamere arrebentando. Ele não tinha otado ainda. Ah, otou sim. Agora o 7 chegou e espancou. É, não sei se está valendo a pena não, mas... Estamos nessa, né. Aí, o 7 chegou. É, o 7 está... Tipo, ele está forte, mas ele não está jogando com o time. Ele chega depois, esse maluco aí, todo esfarelado. Se ele jogasse junto com o time, ele estava levando tudo, velho. É, o Viego, ele não está combinando muito com o Wild Rift, não, né. Então, vou falar para vocês que eu estou com uma impressão meio assim desse boneco aqui. Ele combina mais com o LOL, meu. Além de ser estranho jogar com ele aqui, sei lá, o dano dele não combina muito com esse jogo. Não sei explicar, cara. Mas está meio diferente, assim. Enquanto isso, só vou fazendo minha jungle aqui, tranquilamente. Já, já, algum objetivo estranho aí aparece. Pelo menos, nós estamos com dois dragões, né. Estamos com dois dragões, então está valendo a pena. Dá para ganhar. Ixi, os caras estavam fazendo barão. Não, tinha só um trindamer sozinho no barão. Eu não estou entendendo. Eu acho que o meu time mata todo mundo ali em cima. E eu explito essa porra aqui, tranquilamente. É, exatamente. Mataram o Fido. Os caras matam todo mundo ali, mano. Só o Jace que está forte no outro time, praticamente. Se eu estivesse lá, acho que esse pá dava para ter matado todo mundo. Mas eu vou explitar aqui. Porque na minha cabeça faz sentido explitar isso aqui. E pior que faz mesmo, né, mano. Os caras, uns já vão voltar para a base. Ninguém está vindo aqui defender. Só tem uma soraca viva. A soraca vai vir fazer o quê? Vai vir me curar aqui em cima? Alguém vai vir me parar. Aí, ó. A soraca veio me parar. A soraca está vindo um trindamer aqui também. Deixa ele vir. Pode vir, vacilão. Vou voltar. Essa vez eu não vou querer fazer a jungle do Fido Sticks aí, não. Estou com medo. Eu vou ser sincero. Estou cagado de medo. Eu vou fazer a minha própria jungle aqui na miúda. Eu tenho que voltar a base ainda para comprar minhas paradas, né, mano. Não estou voltando base. Eu tenho um... Sei lá. Eu tenho... É um problema isso daí para mim. Eu vou ficando forte. Vou continuando fazendo jungle. Splitando os bagulhos. Não volta o base, cara. É algo que precisa ser tratado com o psicólogo. Pronto. Agora eu acho que já dá para dar mais uma... Uma tancada naqueles caras lá, né, velho? Agora está dando para jogar a parada do jogo, né? Vamos fazer o Baron? Eu vi um Jace ali embaixo. Falei, hum... Pode ser uma boa chance para eu fazer o Baron. Start, start, start. Start, ô... Ô, 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 minha querida. Estou mandando startar o bagulho. Você não está ouvindo? Obedeça. Ó, chegou um trindamer aqui. Trindamer não vai arranjar nada. Porra, mano. Pior que arranjou. Olha aí, arranjou e está vazando, mano. Que porra é essa? Que filha da puta. E o Jace está levando o bot lá. Calma aí, tem uma soraca aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Agora fodeu. Ah, parabéns. Perdemos a bosta da fight por causa de um trindamer. Oh, meu Deus, mano. Era só fazer o Baron. Estava tão gostoso. Pior que a cal foi minha, mano. E a cal era boa. Não sei como é que deu bosta isso aqui. Que engraçado, hein? Nossa, o set dando por... Ah, deve ser por isso, né? O set não estava na outra fight? Alguma coisa assim? Alguma coisa assim deve ter acontecido. Porque a cal foi boa. A culpa não foi minha. Eu prefiro acreditar nisso. Ó, o trindamer levando o inibidor de novo. O cara é muito maníaco, mano. E tem muito minion aí. Eita, porra. Explodiu. É, faz o dragão, então. Hum, fizeram o dragão. Então faz o Baron. Eu vou dar a cal de Baron até nós conseguir fazer esse Baron aí, filho. Foda-se. Não vou desistir de fazer esse Baron aí. A cal é boa. Confia. Se aparecer um Fiddlesticks ali, eu vou virar nele. E o cara só vai falecer lindamente, mano. Mas nós vamos fazer esse Baron aqui. Eu vou jogar a parada aqui pra não dar trela que nós estamos no Baron. Pode ser ele chegar lutando, né? Daí não tem, né? Não, não chegou lutando, não. Aí, ó. Não tinha nem porquê de ter ficado com medo. Tá tudo tranquilo. Vou parar essas pragas desses minion aqui. Super tropa. Odeio super tropa, mano. É, eu acho que eu vou ter que splitar esse top aqui sozinho, viu, Ferdas? Pelo menos eu tô de Baron, não dá pra fazer um... Não, pera aí. Eu vou fechar um itemzinho e depois eu volto pra cá pra splitar. É isso aí. Aprendendo a voltar a base como uma boa criancinha. Porra, tem drag ancião, mano. Tá, e aí não vai dar pra splitar essa parada não, né, cara? Tem drag ancião e já tem um Trindamera ali, putão, ó. Tentando pegar o bagulho. Pediu da puta, eu vou chegar lá, ó. Vou chegar lá arregaçando também, ó. Não quero nem saber. Ó, o cara já veio. Fido Stix já veio. Roubei. Roubei o meu próprio drag. Calma aí. Vou usar as zonas aqui pra entender o que tá acontecendo. Mata a Soraka. Pelo amor de Deus. Dá GG logo. Meu Deus, véi. O que que aconteceu? Não dá pra entender nada nesse jogo, viado. Ah, deram o Ace. Perdemos o jogo. Puta que pariu. Nós conseguimos pegar o drag ancião. E deixamos o cara dar Ace. Como isso é possível, véi? Como isso é possível, véi? Perder isso aqui. Não, cara. Eu tô... Eu devo estar tendo um pesadelo. Por favor, alguém me acorde. Eu joguei tão bem. Que desperdício de gameplay. É, credo. Então, a gameplay foi essa. O resultado não foi dos melhores. Mas é isso aí. Vamos buscar o Platina 2 na próxima, né? Quem sabe eu não encontro. Vambora. Vamos embora, então. Vamos pra segunda partida, véi. E, ó. Na seleção de campeões. A Kaisa já quase baniu o Viejo. Mesmo eu mostrando que eu tava querendo ir com o bicho. E, tipo... Isso daí me fez chegar na conclusão de que realmente... É, não só isso, né? Mas jogando com o Viejo. Me fez chegar na conclusão que o Viejo tá estranho mesmo. A taxa de... Eu ouvi falar, né? Que a taxa de vitória com ele tava uma merda. Tanto em elo... Ué? Os caras tretando ali, mano. Tanto em elo baixo, igual esse aqui que vocês tão vendo. Quanto em elo mais alto, né? Então, realmente, mano. Talvez jogar de Viejo agora não seja uma boa opção pra subir de elo, não, mano. Eu tô jogando pra criar conteúdo. E porque, pelo menos, a jungle tá da hora de fazer com ele, tá ligado? Mas se você quer realmente ganhar partidas e subir de elo... Eu não recomendo você jogar com essa bucha aqui, não, pessoal. Tá meio... Tá meio paia. Não só, tipo, de acertar os bagulhos, como de... Sei lá. Eu acho que ele tá papel, na real, mano. O dano que ele tá dando nos caras é bom. Mas ele tá papel, tá ligado? Porque, tipo, o Viejo do LoL também é papel, não é? Não é que o Viejo do LoL é muito mais foda, né? Mas sobrevive mais e você tem mais mobilidade, sei lá. Não sei explicar direito, mas é diferente, tá ligado? Tá diferente. O Viejo do Wild tá... Tá meio... Caiu nos pedaços mesmo. Tem um Shinzau ali, mano. Ele vai querer fazer o Aronga logo de começo, já. Se pá que dá pra... Tentar matar o cara? Será? Não, matar... Olha ele na minha jungle aqui, mano. Olha o cara aqui, velho. Fazendo meu blue. O que foi? Qual que é o problema desse cara, velho? O maluco tem literalmente todos os campos da jungle dele pra fazer. E o cara vem fazer a minha. Não, isso que no outro vídeo eu falei do acordo entre cavaleiros, hein? Peguei o Aronguejo. E aí, otário? Qual que vai ser? Ah, não peguei não. Porra. Nossa, mas vai tá tendo treta aqui, velho. A bot lane desceu, o Swain tá aqui. Que que é isso, filho? Sai fora, mano. Mano, eu só quero fazer minha jungle. Errei o bagulho. Calma aí. Mano, que desgraça toda é essa aqui, velho. Que bosta é essa, mano? Sai daqui, mano. Deixa minha jungle em paz, velho. Eu só quero fazer o bagulho. Esses caras são psicopatas, mano. Deixa eu fazer a jungle aí, velho. Eu vou fazer outra coisa. Eu não quero ficar aqui, não. Não, mentira. Eu vou fazer sim, porque eu tô com dó de deixar meus bichinhos aqui pra ser feito. O blue é meu. Muito obrigado. Vai, ô palhação. Fica aqui. Fica aqui pra pegar meus bagulhos. Vai morrer e ainda perdeu o blue. E faça bom uso desse aronguejo aí, viu, Shinzau? Seu otário. É, parece que contra esse Shinzau aqui, o acordo entre cavaleiros realmente não existe, rapaziada. Contra esse aqui, o bagulho é louco. Se pá que ele foi fazer o aronguejo lá aqui de baixo, mano. Vamos ver se nós pegamos ele na encolhe aqui, ó. Ó, o aronguejo tá aqui ainda. O Shinzau não chegou. Vamos ver. Vem. Vem aqui, filha da puta. Vou fazer você rapidinho. Smitei. Vou vazar agora, viu? Hum, tem um garen ali, hein, velho. Ai, caralho. Meu ping caiu. Pior que o Shinzau vai querer gankar o maluco ali também. Calma aí. Hum, merda. Nossa, mano. Eu não dei um auto-ataque no cara, velho. Chapei. Nossa, mosquei pra caralho agora. Puta merda. Que desgraça, hein. Porra, era pra ter matado o garen, mano. Aí, mas é disso que eu tô falando mesmo, mano. Ó, o Shinzau tá aqui ainda, velho. Cara, qual que é o problema desse maluco? Sai daqui, mano. As pedras tá resetando. Você não tá vendo? Não tem problema, cara. Vem. Olha esse cara. What the fuck? Vai embora, mano. O cara veio aqui só pra ficar resetando minhas pedras. Cara, retardado. Aí, ó. É disso que eu tô falando. Eu tô errando toda hora o bagulho do Viego. Porque, tipo, eu ando pra um lado e ele joga o rolê pro lado que tá andando, tá ligado? Aí, ó. Aí volta. É, mano. O Viego, porra, agora dá pra entender o porquê que os caras lançaram esse bicho e tiveram que tirar ele do jogo pra mexer nele, mano. O boneco tá todo estragado de jogar aqui no Red Rift. Tá complicado, mano. Mas, sei lá. Eu acho que com muito tempo de prática dá pra, sei lá, tirar alguma coisa desse boneco aqui. Mas, não sei. Eu acho que ainda tem como ficar bom com isso aqui. Véi, o Shinzau tá ali embaixo. O cara não desiste, mano. O Shinzau tem... Sei lá, velho. O cara é muito problemático, velho. Eu vou fazer esse dragão aqui, né? Já que o Shinzau tá brincando de gankar o Garen ali embaixo. Foda-se. Tudo meu aqui também. Kayser já ajudou aqui. Eu deveria ir lá pro Aralto, mas não vou não. Porque eu acho que os caras já estão fazendo. Então, ao invés de perder meu tempo no lar, só vou fazer o resto da minha jungle aqui, mano. Nossa, pior que a Senna tá ali, mano. Olha. Ai, não. Vou matar meus casas. Mas não matei meus casas. Eu acho que dá pra matar essa Caitlyn aqui ainda, mano. Meu Deus. Boa. Nossa, eu achei que eu tinha gastado meu flash sem querer, mano. Nossa, eu cheguei a dar dano na Caitlyn. Eu nem vi. Nem vi, mano. Vai, bata na torre. Nossa, o bicho tá meio estranho. O Viego veio meio bugado mesmo no jogo, cara. Calma aí. Ah, eu pego esse cara. Ah, você eu não deixo passar, não, viu? O Garen eu deixei passar aquela hora, mas você eu não deixo passar, não, viu? E o cara tá levando a torre do meu camarada lá embaixo, mano. Shinzau, mano. Esse Shinzau tá muito na raiva, velho. Sei lá. Deve ter problemas com a mãe esse aí. Dá pra eu fazer meu Redestruído, mano. Mas vamos ver se tem um Arongas aqui pra fazer. O Shinzau já fez, né? Óbvio. Eu queria estar podendo ajudar esse Doutor Mundo ali com esse Garen, mano. Mas tudo que dava pra dar errado aqui nessa lane com ele, deu. Calma aí. Calma aí. Porra, eu sabia que ele ia o timing, velho. Ai, é foda. E o Mundo viu ele me focando e não fez nada, né, cara? Dava pro Mundo ter batido ali tranquilamente. O Mundo só ficou com medo de morrer. Só que daí ele me matou, né? Então não adiantou muita coisa, né, Mundo? Pelo menos o Dragão a gente já fez. Tem uns objetivos feitos aí. É. Tá tranquilo. Ó, o Shinzau foi encher o saco lá do bote agora. Deu ruim pros caras. Pior que não tem nem o que fazer. Onde eu tô? E o Shinzau tá jogando bem, mano. Tipo, eu acho que esse é o jeito de se jogar esse jogo mesmo. Enchendo o saco. Jogar normal não tem graça. Esse jogo não foi feito pra ser jogado normal, não. Foi feito pra ser jogado enchendo o saco dos outros. O foda é que eu não sei jogar enchendo o saco dos outros, né? Então deve ser por isso que eu perco as partidas. Eu não sei, tipo, campar os caras, tá ligado? Quer dizer, saber campar é fácil, né? É só você ficar na lane do maluco sem ir embora, né? É que quando eu vejo esses monstros da jungle aqui tão suculentos, cara. Eu não consigo... Eita, pô. Eu não consigo ficar sem fazê-los. Ó, vamos matar essa Caitlyn. Opa. Pinguei errado. Dá pra eu vir aqui, ó. Eita. Eu esqueci que a torre continua batendo quando você se transforma embaixo dela. Quase que eu faço merda aqui, hein? Nossa, os caras tão levando tudo ali. Vamos ver se nós conseguimos levar essa torrezinha aqui também. Eu acho que não. Mas não custa nada eu tentar, né? É eu e o maluco batendo na torre aqui. Foda-se. Continua batendo aqui, Lux. Aí, ó. Pega nada não, mano. A bichinha tentou utar ainda. Calma aí, eu nem sei o que que... O que que cena faz? Sai. Tá, agora eu vou voltar. Será que eu tento fazer a jungle desse maluco aqui? Não, melhor não, né? Tá, já voltei. Vou fazer uns itenzinhos. É, tranquilo. Consegui fazer umas zonas aqui já. O dragão vai nascer. Vai dar uma calzinha de drag, né? Vocês sabem que eu não me seguro. Quando eu vejo um dragão nascer assim, cara... Dá uma vontade de esfaquear a garganta dele. Será que eu tento fazer sozinho essa porra aqui? Eu não sei onde é que os caras tá, né? Parece uma boa ideia. Eita, claro que tava aqui. Meu Deus, eu usei zonas. Puta que pariu. Mas eu sempre uso zonas na pior hora possível, velho. E ninguém vem ajudar. O mundo ali do lado farmando, mano. É foda. Agora ele vem pra tentar matar o Xin Zhao. Vai pisar na trap. Pisou na trap, mas tava imune. É. Olha, ele não vai matar o Xin Zhao, cara. Esse mundo é muito ruim. Meu Deus. O Platina tá uma desgraça dos infernos, mano. Nem no gold tava assim. No gold tava melhor. Os caras estavam jogando melhor, velho. Agora no Platina tá de fuder, viu? Que elo merda. Farmar isso aqui e pronto. E foda-se. O gameplay vai ser essa. Ficar farmando a jungle e ver se tem oportunidade de splitar essa bosta. Porque não dá pra fazer teamfight. Não dá pra pegar os caras sozinhos. Não dá pra fazer dragão. Não dá pra fazer nada. Olha lá. Vamos ver se eu e o mundo conseguem matar esse Garen agora. Ó. Spunei. Vou smitar. Vou correr atrás. Ah, Xin Zhao de novo. Mano. Que veículo. Cara, que raiva, mano. Nossa, tá me deixando doido isso aqui, velho. E aí sobra o mundo no final. E o mundo... Pô, pior que o mundo tá tankando... Legal, tá ligado? Mas não rola de ganhar TF. Não rola de matar ninguém. Era o Ace. Ah, dá o FF logo aí, velho. Não quero mais jogar essa aqui, não. Partida mal tu suada. Tem que fazer corta cura isso aqui, velho. Não tá dando certo, não. Só tá dando merda. Se pá, que os caras vão tentar fazer o Baron agora ainda. O Garen vai voltar à base. Pegamos. Tá, o Garen... Agora esse Garen morre, né? Pelo amor de Deus. Smitei o cara. Pô, desses caras não vão fazer Baron agora ainda. Então tá de boa. Nossa, o que que é isso? Tem um Xin Zhao aqui. Calma aí. Usei os Onions. Morre! Meu Deus, que praga, velho. O maluco não morre nunca. O cara recupera muita vida. What the fuck? Tem que fazer isso aqui logo, mano. Pronto. Fiz corta cura. Agora esse Xin Zhao, se Deus quiser, morre em todas as fights. Maluco desgraçado. Agora a gente deu Ace. Eu não tô entendendo mais nada desse jogo, cara. Que jogo zoado, velho. Capaz os caras levar até a Torre do Nidor agora. Capaz não, né? Eu acho que é muito provável que eles levem. Se o Garen não atrapalhar, né? Não vai levar, não. Tá, mataram o Garen de novo. Porra, agora tá da hora de fazer Baron, hein? Agora tá legal de fazer Baron. Sai daí! Sai daí, cara. Ah, vamos matar todo mundo ali agora, mano. O cara não tem cérebro. Não pensa. Vamos ver se eu consigo salvar alguém aqui. Ah, é a Lux não conseguiu stunar. Ah, deixa quieto. A intenção era sair vivo e fazer Baron, né? Mas agora já não interessa mais qual era a intenção. Agora eu vou fazer o Red aqui. Os caras tão querendo levar a Torre, mano. Agora será que eu tento matar alguém? Ah, Caitlyn aqui. Stunei ela na Torre. Utei sem querer ali. Vai, mata o Swain. Boa, virei o Swain. Calma aí. Mataram todo mundo. Beleza, agora dá pra fazer Baron, né? Calma aí. Se a Lux não vai querer matar meu compatriota aqui. Vou recuperar minha vida aqui nessas galinhas. Eu tô todo lenhado, velho. Dá pra fazer o Baron, mas eu tô todo lenhado. Ai, por favor. Não, não bate no saronguejo não, velho. Bate no Baron, por favor. O maior dano que a gente podia estar dando aqui no Baron começou a focar a aronguejo. Pronto. Agora eu me sinto mais relaxado. Agora eu estou mais tranquilo. Vou fechar essa corta cura aqui. Ai, ai. Já vou ter que começar a focar na GA. Já vou pensar no meu futuro já. Hum, tem dragão vivo? Acho que eu vou pra lá, hein? Os caras tão beitando os malucos lá embaixo. Vou tentar solar esse drag aqui. O pior que isso aqui é arriscado, hein? Oh, tem um xinzal aqui. Peguei. Otário demais. Fica chupando o dedo aí, filhão. Agora eu vou levar essa sua lane gostosa aqui, viu? Fica chupando o dedo aí. Opa, opa. Ah, agora vocês perderam a partida. Parabéns. Parabéns, fizeram a boa pra nós, viu? Cara, é a partida que estava perdida. Os caras conseguem entregar, né? Não estou entendendo mais nada, não. O xinzal simplesmente trocou, tipo, a possibilidade dele pegar um dragão pela partida dele. O cara fez uma ótima escolha. Jogar de veigo tá isso aí. É 880. Ou tu ganha ou tu perde. Tá engraçado jogar com esse bicho, então vou continuar jogando. Rapaziada, o teu jogo foi isso aí. Ó, a fuça dos camar... Eita! Que isso? Eu vou dar like em todo mundo. Essa aí foi a build que deu pra fazer, né? É meio merda, mas fazer o quê, né? E o vídeo foi isso aí. Se tu curtiu, deixa um like, um comentário aí pra engajar. E até a próxima. Tamo junto.